O novo presidente do Conselho Regional de Contabilidade, Carlos Lustosa Filho, é contador há mais de 40 anos. Mestre em Administração e Contabilidade, é professor universitário e já foi presidente do Conselho Fiscal do Sescom Piauí. Ele assume o CRC de 2024 a 2027. É um desafio, mas que fica abrandado pelo fato do nível e a qualidade dos nossos associados, os contadores, porque eles fazem essa ponte entre os órgãos governamentais principalmente e o Conselho de Contabilidade para que a gente possa trazer resultados para eles. A posse foi prestigiada por autoridades dos três poderes. A UAB com o CRC sempre teve muitas parcerias, mesmo porque nós temos muitos advogados que são também contadores. Então é uma alegria muito grande estarmos aqui nesse momento histórico para a instituição tão respeitada e tão amiga da UAB, que é o CRC. Crescer nas empresas, obviamente, com um bom profissional da contabilidade ao lado, só fortalece a economia da cidade, do estado e do país como um todo. Então o profissional da contabilidade é fundamental para o desenvolvimento econômico e social do país. Essa classe é importantíssima em qualquer aglomeração, em qualquer família, em qualquer pequena empresa, micro e médias de emprego, e grande é indispensável. Então o contador é uma pessoa importante em qualquer sociedade. No Brasil são 530 mil contabilistas, mais de 22 milhões de empresas, em 5.600 municípios. Uma categoria profissional fundamental para o desenvolvimento do país. É extremamente importante, haja vista, que é quem auxilia nos primeiros momentos a empresa. Eu costumo dizer que uma empresa, no seu nascedor, ela já deve utilizar do serviço do contador. O poder público depende da contabilidade. A empresa privada precisa do contabilista. Nós, pessoas físicas, precisamos do contabilista. Sem contabilidade, nós não seríamos nada. Nós estamos aqui para desejar muito sucesso para o novo pré-presidente, o Carlos Lustosa, que assuma esse papel de assumir-se a presidente do nosso Conselho Regional de Contabilidade do estado do Piauí e dizer que a Secretaria de Fazenda apoia e é parceira junto ao CRC, junto com todos os governos do estado. Não são os fiscais que ajudam na arrecadação, são os contadores. Então, através do trabalho dos escritórios de contabilidade, que independente de qualquer fase, estão ali cuidando das empresas, cuidando da parte tributária que revestem a arrecadação. O presidente do Conselho Federal de Contabilidade, Aécio Prado Dantas Júnior, recebeu o título de cidadão piauiense proposto pelo deputado Franzé Silva. Eu me sinto muito privilegiado e dividi nessa noite festiva, uma noite que se celebra também a posse da nova diretoria, os novos conselheiros do CRC Piauí. E eu estou sendo homenageado e eu agradeço muito ao deputado Franzé, o autor da propositura e a todos os pares que comungaram dessa ideia.